No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre doenças respiratórias. Amanhã o inverno começa oficialmente, mas nós já estamos sentindo na pele as baixas temperaturas que anunciam essa nova estação. No inverno, o número de diagnósticos para doenças respiratórias costuma aumentar, desde um simples resfriado até complicações que necessitam de hospitalizações. Será que dá para prevenir essas doenças? Quando procurar um médico? Sobre o assunto, eu entrevisto a médica pneumologista, a doutora Cláudia Mosquen Antunes. Boa noite, doutora. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Doutora, quais são as principais ou então as doenças respiratórias mais comuns nessa época do ano? Então, essa época do ano que começa no inverno, outono e inverno, as principais doenças respiratórias a gente tem o resfriado comum e a gripe. Além de todas as outras doenças respiratórias. Mas o que a gente tem que sempre focar muito no resfriado e na gripe? São doenças muito frequentes, né? E é a porta de entrada para todas as outras complicações pulmonares que a gente vai ter. Então, é muito importante que o paciente, eu sempre gosto de explicar, ele entenda a diferença entre um e o outro. O resfriado é um quadro mais leve, é um quadro onde o paciente tem mais congestão nasal, rinorreia, secreção nasal, espirra, dor de garganta. E a gripe é aquele quadro realmente mais grave, que é onde o paciente tem febre alta, dores no corpo, cansaço, mal-estar, que ele tem perda de apetite e ele fica muito mais grave. Então, a gente tem que prestar sempre atenção qual é o sintoma que eu estou tendo para ter esse alerta. Porque a gripe é a que complica mais, que leva o paciente a ser hospitalizado e que tem um risco maior de óbito. Uma coisa também que eu acho muito importante a gente frisar é assim, as pessoas acham que elas não têm que ter nunca gripe nem resfriado. E existe um número normal de gripe resfriado que a gente pode ter por ano. Gripe é um único episódio, mas resfriado nós podemos ter um adulto saudável em torno de 3 a 4 episódios por ano. E isso é normal. Nas crianças, esses episódios são maiores. Pode ser de 5 a 6, sendo uma criança totalmente saudável e normal. Quem sofre com asma, com bronquite, os cuidados precisam ser redobrados no inverno? Exatamente. Então, são esses pacientes com doenças respiratórias crônicas que são os mais acometidos e que podem ter uma complicação maior. O que as pessoas às vezes ficam na dúvida? O frio, ele é um agressor direto, um irritante direto para a via aérea. E às vezes a pessoa não tem essa noção. Então, eles me perguntam assim, por que no frio eu pioro? Por que eu exacerbo minha doença? Exatamente por isso, porque o frio, ele irrita toda a nossa parte da via aérea, da mucosa da via aérea, por si só. Então, eu posso descompensar do meu DPOC, do meu enfisema, da minha bronquite, apenas estando exposta ao frio. Eu não preciso necessariamente pegar um resfriado e uma gripe. Eu posso simplesmente sair de casa, abrir, vem aquele vento e eu posso piorar do meu quadro de doença crônica. Quais são as ações fundamentais para prevenir essas doenças? Ou então até o agravo da bronquite, da asma? A gente ouve muito falar sobre usar uma toquinha no inverno para cuidar aí as orelhas, uma luva, reforçar o casaco, um cachecol, isso também ajuda, doutora? Exatamente, isso ajuda muito. Aquelas recomendações das nossas avós, né, que muitos nos passavam, aquilo é muito importante. Então, o que a gente tem que fazer? Prevenir isso através de, eu vou sair, tá um vento frio, eu tenho que sair, eu coloco um gorro, uma touca, eu coloco uma luva, eu vou colocar um cachecol, eu procuro cuidar, né, eu falo até para os pacientes assim, se precisa sair à noite, tá, e tem uma garoa, alguma coisa, coloca uma máscara, a máscara, ela dá uma aquecida no ar, né, no ar que a gente respira e que vai diretamente para o pulmão. Isso às vezes evita que você tenha uma descompensação de um quadro assim. Então, realmente, tudo isso, né. Então, esses cuidados básicos é a hidratação, né, o paciente tem que se hidratar, a gente no inverno não toma muita água, e isso é muito comum, então eu falo, você tem que tomar água. Na nossa região, os pacientes tomam chimarrão, né, que é muito da cultura local. E eu falo assim, ó, mas chimarrão, a gente tem uma ideia que bebe muito, mas não é. No final do dia, se você for quantificar, você tomou 500 ml. E isso é muito pouco, né, para um adulto saudável. A gente tem que beber muito mais líquido que isso. Então, se hidratar, ter esses cuidados com o frio. A gente tem que lembrar de arejar bem a nossa casa, nosso ambiente, né, então abrir, ventilar, não ficar em locais com muitas pessoas, ambientes poucos ventilados e cheio de gente. Então, às vezes você vai em locais onde tem muita gente, tem gente espirrando, tem gente tossindo, as janelas estão fechadas. Hoje em dia, na maioria dos locais, tem ar-condicionado. Então, eu falo que isso é bom e é ruim. O ônibus, né, o ônibus, né, o que acontece? Lá, você está com as janelas fechadas. Então, lá dentro tem gente tossindo, lá dentro tem gente espirrando, não tem uma boa ventilação. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para evitar. Tanto que se você estiver resfriado, você vá passar isso para alguém, quanto você pegar isso, né. E a gente tem que falar assim, eu posso pegar, sou saudável, sou jovem, mas eu posso levar isso para o meu familiar, que é um idoso e que já tem uma doença prévia, uma comorbidade. A higiene das mãos também é muito importante. Higiene das mãos, principalmente. Esse fator, nós deixamos de fazer essa higiene, né. A gente fez isso muito com o Covid e agora nós deixamos de fazer. A gente esqueceu, achou que não existe mais nenhum vírus tão agressivo quanto o Sarkovic, do Covid. E agora no inverno a gente higieniza muito pouco as mãos. E isso é uma falha nossa. Nós temos que lavar a mão e a qualquer momento, principalmente depois de frequentar esses ambientes, né. Ou então ter contato com uma pessoa que ela possa ter algum sintoma de resfriado ou gripe. Então, é bem importante lavar as mãos. Chegou em casa, lava a mão. Chegou no trabalho, lava a mão. Vai comer, lava a mão. Sempre. Tá certo. Lembrando que a campanha de vacinação contra a influência segue em todo o país. Vacinar também é uma forma muito eficaz de prevenção. Há vacinas disponíveis aqui no nosso município, na nossa região, em todos os postos de saúde. Sem dúvida. A vacina é fundamental. A vacina para... Porque a vacina, ela foi desenvolvida exatamente para os quadros gripais, que são causados pelo vírus da influência. Tem a influência A e a B. E a gente tem o H1N1 e o H3N2, que são extremamente agressivos, causam quadros pulmonares extremamente graves, com comprometimento pulmonar, levando o paciente à UTI, à ventilação mecânica e ao óbito. Então, os pacientes que têm uma faixa etária da idade acima de 65 anos, ou com morbidades, eles têm que ser vacinados. Eles não têm que ter medo de não fazer a vacina. Eles têm que ter medo de não fazer a vacina. E pacientes, principalmente, que têm um risco maior, são os com doença pulmonar crônica, os com doenças cardíacas e os diabéticos. Então, o paciente com diabético, ele também é um paciente que tem um risco maior para complicações graves nessa época do ano, principalmente a gripe e a pneumonia, e ele tem que ser vacinado. E lembrar também, uma coisa a mais que eu vou falar, que a vacina demora para fazer efeito, em torno de 3 a 4 semanas. Então, quanto antes a gente fizer, melhor, mais cedo a gente vai estar protegido. Sobre doenças respiratórias, a nossa entrevistada de hoje foi a médica pneumologista, a doutora Cláudia Mosquen Antunes. Doutora, mais uma vez, obrigado pela tua participação e pelos esclarecimentos de hoje. Eu que agradeço a oportunidade e espero que eu possa ajudar e aí contribuir de alguma forma para reduzir essas complicações da gripe e do resfriado. Obrigada. De nada. Obrigada.